Eita família, salve salve né, já voltando aqui com as gravações Acredito que esteja chegando próximo da cidade de Arapiraca Se já estiver nas intermediações da cidade de Arapiraca né, Alagoas Aí já encontrei a turma aí né, o nobre amigo Michel E os demais aí que vão vir com ele Cujo eu esqueci o nome, normal Quando eu comecei um monte com o Jário da Face por ligação E toda hora trocando o nome dele Eita Araíjo, vai danado Aí sim um HD de memória falha esse meu Já nas intermediações de Arapiraca Fazer aquela selfiezinha aqui Arapiraca 1KM Registrar Por que se não registrar não é Araújo Ali gosta de foto É por isso que demora tanto chegar nos cantos Ô Araújo, ué Deixa de engancho Araújo O povo tá ali esperando Né E existe um feito A chegue parte de Arapiraca 1KM Bem aí ó Como diria o Eduardo Doce Palito É Coringa Isso é o que, cachaça? Eu não sei onde é que os caras vão me esperar Né, menino Sei que eu tô gravando aqui Já tô nas intermediações da cidade de Arapiraca Lá vamos nós Sério que eu vim esperar aí um posto Sabe se deu os qual Mas eu acho que não é por aqui não Mas já deve ser lá Lá na cidade mesmo Vamos nós, vamos nós Tô chegando Tô chegando Araújo Falta pouco Já tive mais longe, viu Já tive a 737 km Distante daqui, hein Isso é quilometragem que eu já rodei, pessoal Desde que eu saí do Rio Grande do Norte 737 km rodado É um bocado de km, viu Isso é importante salientar Que é só de vinda, viu Ainda falta voltar Pra mostrar Pra voltar vai ser muito mais Porque eu vou voltar pela 101 Fazendo ali o Pernambuco, né Passando por Caruaru, Santa Cruz de Capibaribe E tal Até chegar na cidade de Mossoró Ou seja Por rodar aí mais uns Uns Mil km aproximadamente na volta, né Tenho que procurar uma loja e amarra Eu acho que vou fazer esse Maceió Pra trocar o óleo da moto Troquei antes de vir Mas dizem que o cara pode rodar aí Três mil, dois mil e meio com óleo Dois e meio com óleo Mas eu Sou um Tenho uma cultura antiga de trocar cada mil Essa é a minha quarta moto Eu nunca troquei ela com mais de mil Não gosto É sempre com mil Dependendo da viagem, onde for Eu não deixo fechar os mil Novecentos, oitocentos Eu sou meio danado Pode andar com óleo velho não Principalmente na estrada, né Novo é novo Como dizem, novo é novo É melhor andar com o que é novo Que é pra evitar problemas Andando com o novo já dá problema Mas é isso aí Já estamos aqui na cidade de Arapiraca, Alagoas Já já estarei com o Michel e a turma aí E hashtag fui Eita que saudade de Palmeiras Cidade grande, cara Arapiraca, vamos Muito grande Deve ser o shopping Deve ser não É, shopping de Arapiraca Bacana Mesmo na chegada da cidade, hein Rapaz, que capacete malvado Mesmo ele tá aqui, não aguenta, né Cinco minutos Não gravei nadinha ainda Eita Vamos que vamos Vamos que vamos E você que é novo e chegou aqui por acaso Já se inscreve Já se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação automática Deixa aquele likezão Pra fortalecer, né família Interage aí com Araújo Deixa seus comentários Né Aqui nos vídeos estarei mandando salve Pra galera que tá comentando Sempre Desde já Grato a todos Que tão aqui comigo Desde o início Grato a todos Que tão chegando agora Né Só agradecer Que papai do céu abençoe A cada um de vocês Grandemente E que retribua tudo em dobro Aquilo que vocês fazem Pela minha pessoa Valeu É E quiser me seguir na minha página Lá do Instagram Tá família Alfredo Araújo 3151 Sejam todos bem-vindos Lá Tem muitas fotos Das minhas aventuras Dos meus passeios Como eu sempre digo Umas Solos Como essa Que eu tô ouvindo aqui Fazendo pelo Nordeste E outras na companhia De alguns amigos Né Como o HD Motovlog O João O Souza Meu amigo Xavier Pedrinho Meio Kilo Toda essa turma Já Já viajamos juntos Já Pelo Rio Grande do Norte Fazendo Alto Oeste Bom demais Pelo litoral De lá Né É uma turma Top Top de verdade Bom Rapaz Eu tenho uma entrada Aqui De Nterapiraca Será que esses cabal Não é nada listão Né Olha meu Deus Mas daqui a pouco Eu paro ali Pra tomar uma água Dá uma aliviada Nas orelhas Que as orelhas Tá doendo Normal não Vão Olha aí Batalhão aí Já Batalhão Na glória Da polícia militar Aí Do estado de Alagoas Cidade de Arapiraca É Os guerreiros aí Já Caindo no plantão Aí Né Selva Aproveitar Aproveitar E deixar aqui Só com o amigo Jairo Alô Jairo Meu filho Um abração Jairo da Fez 150 Né Ele que tava aqui Em Piaçá do Sul Acho que o nome é esse Convidou pra ir lá Mas eu Tava na casa do Eduardo Que a gente tava Né Numa confraternização E não dá certo Andar de moto Bom Enfim Ele hoje vai estar De serviço Em Aracaju Tá de selva Mas haverá Uma oportunidade Que estaremos juntos O Grande Jairo Conhecer pessoalmente Vamos conversar Tomar umas duas Jogas de todinho Né Com biscoito Creme Crack E desenhar um monte Aí com essa turma Que essa turma Darapeca É Essa turma De Alagoza É desenheira Ô povo Eu não sei Por onde é que eu vou Não sei se vai por aqui Vou parar por aqui Pra entrar em contato Com eles Eu vou tapar De gravar por aqui Daqui a pouco eu volto Família Valeu É família Já voltando aqui Com as gravações Acabei de falar Com Com o Michel Motovlog Aqui de Arapiraca Pra eles Falar Pra eles Dizerem onde é que eu tô Né Mandei a localização Aí pra eles Aí Eles que eu já tô perto Ó É só no exercício Vai Tem mais saúde Do que eu Porque eu não tenho Correio de fazer isso mesmo Morto na roupa Eu Morto na roupa Isso Mandei a localização Dizem que tava aqui Num posto próximo E agora vai dar certo Se quer após a rotatória Eu acho que Eu acho que o posto deve ser isso Não Não é isso Vou descer mais um pouquinho Deve ter outro posto mais na frente Se tiver eu volto Eita Michel Me ajude Ô danada Danada eu tô mesmo Eu acho que é aqui É lá vem eles ali já Chegamos junto aqui A galera vem chegando agora Rapaz E aí Grande céu E aí Bom dia meu filho Bem-vindo meu irmão Aqui a Arapiraca Alagoa Obrigado cara Que Que alegria tá aqui É um sonho É um sonho É um sonho Realizado Vim aqui É sim Vim de longe De longe mesmo Satisfação Feliz da vida Feliz Feliz Mas que é menino Rindo no lixo Cheio de pipoca De doce Eita meu Deus Viagem massa 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 Chorei um monte Em Palmeiras Hoje pra sair de lá Com o Eduardo Com saudade Já vim embora Já vim com saudade Digo meu irmão Tem que voltar Mas feliz Poder ver Aqui Conhecer a galera Aqui Então Já vim chegar Com o Alex Vamos dar uma volta Esse aí Dá pro centro Dá uma volta aí Sim senhor Vamos conhecer aí A cidade Fazer umas fotos aí Até a pouquinho A gente volta aí Rapaziada É isso aí Acabei de encontrar O Michel Motorlog Aqui na cidade Arapiraca Recepção calorosa aí Feliz em poder Conhecer E aí As bravas Da gente aí Adesivo do Motoclube Cadê ele aqui Aí MC Bosch Do asfalto É Turma show Valeu Daqui a pouco Nós voltamos aí Com o rolê Dentro da cidade Arapiraca Que cidade Viu meu amigo Bonito aqui O negócio Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado.